Mera, forte abraço a todos A paz do céu abençoa cada um de vocês Que vai estar assistindo o vídeo Carreguei ontem em Santos O gesto para a região de Prudente Para Martinópolis E... Eu estava subindo a serra ontem à noite Começou a marcar no painel No computador Faltando água do arrefecimento Do motor Que é a água do radiador E... Parei agora aqui Aqui perto do posto 140 Restaurante 140 Do lado sentido interior E... Estava olhando ali Estava uma mangueira furada Vou ter que ir até ali no Tapetininga Na oficina Para poder estar Fazendo a troca dessa mangueira Olha o 140 lá Poço Cerrado Conhecido como Poço 140 É porque fica no marco aqui No marco da SP270 Que é a Raposo Tavares No KM 140 Então por isso que é acostumado Chamar de Poço 140 Na verdade é o Poço Cerrado Eu estou indo ali no Tapetininga Está mexendo ali na... No meu... Na mangueira do radiador ali E chegando lá Vou fazer uma filmagem lá pessoal Para vocês verem como é que Notava o vazamento aqui da... Da mangueira aí do... Do radiador aí do... Está bom? Hoje é 4 Sexta-feira 4 do... 4 do 10 Né? E... Mas é isso aí Vamos lá que... Tem que descarregar essa carga hoje ainda Se Deus quiser Aí pessoal Chegando aqui já próximo do... Da oficina Passei os botas aqui já Passei os botas aqui já E estou chegando na oficina aqui A oficina fica beirando aqui A Raposo Tavares mesmo Sentido interior São Paulo sentido interior Parar aqui Ver se os meninos fazem a troca da mangueira Pra mim E não convém andar desse jeito não Olha que vai pra frente aí Acaba... Acaba aumentando aí o furo E aí é complicado Acaba aumentando o furo aí Deixando na mão aí Hoje sexta-feira né Vamos ver se dá tempo de descarregar Ali no Martinopoli Mas sei lá Acho que não... Não vai dar tempo não Não vai dar tempo Porque agora são meio-dia e oito Meio-dia e oito Ali no Cerrado aqui Acho que deu uns 25 quilômetros Mais ou menos Deu uns 25 quilômetros aí Chegando aqui Vamos ver se o... A gente está na hora do almoço também Meio-dia né O pessoal deve estar almoçando Mas já passei por aqui nessa oficina Já trabei com... Estava com outro caminhão aí Trabalhando com outro patrão aí Eu passei por aqui Pra mexer uma vez no caminhão Aqui não é Aqui é... Mexe com mola Lá na frente lá Chegando ali pra... Isso não agiliza isso aqui logo pra lá ir Acelerar ali Em busca ali do Martinopolis Beleza pessoal? É galera... É galera... Infelizmente Assim que começar a pingar Eu vou... Vou bascular a gabine E tá olhando certinho aí Que vira onde tá o vazamento Já peguei a raposa O velho aqui né Que é velho agora Tá ficando nova Pode se ver aí Tô em Tapetininga Chegando em... Chegando eu passei em Tapetininga Tô chegando agora Cidadezinho aqui na frente Que eu esqueci o nome dela Angatuba Chegando em Angatuba Ó o asfaltinho tá lisinho aí Tá ali o menino ali do Pareciga Aguardando aí ó A chamada do outro no rádio lá Pra liberar esse lado aqui Mas beleza joia pessoal? Forte abraço aí Papai do céu abençoa Fica com Deus Esqueça de se inscrever no canal Dá um like aí E... Vamos se inscrever aí Pra crescer esse canal aqui Tá bom? Obrigado a todos aí Um forte abraço Tchau tchau